O que vocês estão procurando? Ei, vocês caiam fora daqui? Saiam daqui agora. Nossa. Pode colocar aí. E onde é que vem tudo isso? Vai pro lixo, eu não preciso dessa porcaria. O que está fazendo? Tira os casacos da janela. E o meu nome, será que não significa nada pra você? Tô nem aí pra você. Tá se livrando dos garotos. Como que você tem lixo? E nós temos dois campeões da cidade e mais um da Rússia. O que será que passa nessa sua cabeça? Olha só, vocês têm que esvaziar o local. E a inflação teve a maior alta de todos os tempos. A quebra do mercado de ações se deve à queda recorde no preço do petróleo. O governo russo não planeja nenhuma mudança drástica sobre o plano de ação atual. Hoje o dólar subiu 10% desde a variação do dia anterior. Por favor, não fique zangado, Igor. O que nós podemos fazer? Nós não pagamos eletricidade há um tempão. Há três anos. E o inquilino novo prometeu fazer alguns reparos. E vai abrir um bar. Clube de striptease. Pelo menos eles vão pagar o aluguel. Vamos falar a verdade. Os seus garotos não trazem nenhum lucro. Eu não estou treinando eles pra alguém chegar e jogá-los numa cova. Escutem todos. Coloquem as taças com cuidado na caixa e tragam pra cá. Sou eu de novo. E eu só vou falar uma coisa. Eu não vou aceitar isso. Então não se anime. Eu vou escrever pro comitê esportivo. Da Rússia, é claro. Escuta, Igor. O Dinamo tá alugando um espaço. Vou conseguir um bom preço pra você. Hã? Mas só tem uma coisinha. Eles querem seis meses adiantados. Vão receber. Pode fechar o negócio. Tá todo mundo liberado. Só espere eu ligar pra vocês. Seu Igor, pode falar. A gente não vai mais treinar, não? Claro que vai. O treino é na sexta. Só falta o lugar. Crise econômica. Você está assistindo o jornal das últimas notícias na Rússia. Vamos ao nosso cheque. Onde é que tá? Guarda de gritar. Fecha a porta. Sente-se e assine aqui. Tá tudo aqui. Esses são os documentos do carro. Eu vou esperar no carro. O que é que tá? E nas notícias de hoje, a reviravolta econômica continua a tornar a vida do cidadão um desafio com o preço subindo em todo lugar. O preço de combustíveis está aumentando e o mercado de ações enfrenta sua maior baixa. Vamos esperar a história se desigual. O governo do rosto ainda não anunciou o dano do plano econômico que a nação espera a comemeração do cidadão. E todos sabem, somos um país encarretado com essas propriedades. Há menos empregos, dinheiro e pagamentos atrasados. Assim, a economia não vira. Algum problema? Você vendeu o carro. Divide o dinheiro com a gente. É só dar 10% pra gente cair fora. Eu acho que não. Não importa o que você quer ou não, a regra é essa aqui, velhinho. Não é velhinho, é o Sr. Davidov. Quem fez essa regra? É só nos dar o dinheiro, tá? Parados todos! Não se mexam! Unidade do crime organizada. Parado aí! Você é policial? Não, investigador. Qual é a diferença? É um nível mais alto que o policial. Se tem um carro desse, então acho que é mesmo. E você tem a língua grande, Igor. O meu salário só dá pra pagar o apartamento e comprar batatas pro jantar. A minha avó morreu e eu vendi a casa dela que tem janelas pra Fortaleza de São Pedro. E foi só assim que eu consegui comprar o meu carro. Então, você vai prestar queixa? Não, já vão enfrentar a justiça, tudo bem. Então, tenha um bom dia. Trabalhe pra nós, como instrutor. Pode ensinar o nosso pessoal a lutar contra esses vagabundos. Não. Por que não? Porque samba não é luta. Se mudar de ideia, me procure na rua Tchaikovsky 30. Vamos ver agora. O que é isso aqui? Por que a gente comprou tudo isso? Tem muitos fios soltando do jeans. O Airman disse que não vai comprar. Então, a gente oferece pro Nicholas e ele vai comprar tudo. Ah, é. Ele compra, mas ele não pagou nem o primeiro. Droga. Tudo bem? Oi, Igor. Bom dia. Tá com fome? Eu trouxe um pouco de comida. Tá ali, ó. Você pode sentar que eu tenho coisa pra fazer. Então. 40 pares a 500 cada. 35 pares a 200 cada. E onde estão os quadrilinhos? Parado aí agora. Você vai deixar ele em paz agora. Espera, 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 espera. Vitor, calma aí. Ei! Deixa eu passar. Olá. Aham. Victor, eu perdi meus óculos. Tá procurando isso? Devolve. Então você não consegue ficar sem ele, né, Nath? Devolve. Ele precisa dos óculos. Ah, eu sinto muito. Mas não é problema meu. Quebra o óculos, quebra! Para! Eu tenho um relógio. Então me dá. Ah, 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 ah. Sai daqui, Elick. Não posso ir sem você. Vai, vai ser mais fácil sem você. Seus otários. Espera, 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 Victor. Para! O bastão não ajudou? Me deixe em paz. Calma, calma, relaxa. Eu não vou machucar você. Sou seu amigo. Tem que parar esse sangramento primeiro. Joga a cabeça pra trás. E trava os dentes. Vai, joga a cabeça. Agora segura. Relaxa, relaxa. Sempre funciona, viu? O sangramento parou. Quando voltar pra casa, lava as roupas com água fria. Tira a mancha de sangue rápido. O que você quer de mim? Isso é coisa minha. Eu vou resolver. É, eu entendo. Mas o meu trabalho é cuidar de garotos, como você. Sou um instrutor de sangue. Conhece o estádio Dínamo? Uhum. Quero você lá às sete. E vai com roupa de treino. Eu preciso mesmo disso? Experimenta. Você que decide. Victor, lê em voz alta, meu filho. Mas eu não gosto de ler em voz alta. Mas a poesia foi feita pra ser lida assim. Só assim vai poder ouvir o ritmo e a música do poema. Mas não tem música nenhuma. Tenta ler em voz alta e você vai ouvir. Como um conquistador em uma armadura, eu deixei a minha casa e segui o meu caminho. Mamãe, me diga, o que é um conquistador? Essa é uma palavra antiga e a gente fala conquistador. Que é uma palavra latina que quer dizer vencedor. Aqueles caras que tomaram a América do Sul? É isso aí, acho que é uma boa descrição. Vai, continua. Mãe, eu perdi o relógio. O seu? O meu ou o do meu pai. Como? Eu não quero mentir pra você, mas você tem que saber a verdade. Victor, o que você está dizendo? Foi seu pai que te deu. Ele teria provado. Porque eu defendi o meu amigo. Eu não tive escolha. Além disso, memórias não podem nos defender. Você e seus princípios. Ai... Você e seus princípios. O que você fez com óleo de motor? Para um atleta, aquilo é a morte. Para um atleta, não existe mais esportes. Eles acabaram junto com esse país. O esporte não pode acabar. Mas as pessoas podem ficar sem neurônios. Isso não vai mudar tão cedo. Você vendeu o carro. Por que não me contou? Bom, porque o carro era meu. A federação deu ele pra mim. Deu. Te deram o carro depois que eu passei meses batendo de porta em porta. Deram. Galina, o que você quer de mim? Eu recebi uma oferta. Comprar dois quiosques com outras pessoas. O lugar é bom. É melhor que encomendar para outras lojas. Toma. Eu preciso do resto. Muito obrigada. Sabe, o Dennis ficou preocupado com o que aconteceu no mercado hoje. Que Dennis? O seu filho, Dennis. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Mas eu tenho filho. Eu não tenho filho. Então eu nunca tenho fila. Quem há muito tempo de ouvir o tempo de cantar do dedo. em círculo e depois corram. Senhor Davidov, acho que eu não vou poder treinar no mês que vem. O meu pai foi demitido. Tá bom, continua o treino que a gente dá um jeito. Tá bom. Mantenha um passo. Oi, eu posso entrar? Você veio. Eu só quis dar uma olhada. Não tem nada pra ver, não é círculo. Vai por uniforme. Aí, eu tô vendo tudo, hein? Como é o seu nome? Eu me chamo Victor. Atenção. Vamos lá, trabalhando, carrinho de mão. É isso aí. Segura as pernas. Acorda, assim tá ótimo. Tá bom, já deu, podem sentar. Hoje eu vou ensinar uma nova técnica. A queda por cima das costas. Pavel, vem cá. Não vou usar nada além das mãos. Tem que fazer as pernas e as costas trabalharem. Captura. Agacha e... Objetivo atingido. Ficou claro? Eu contei alguma piada. É tudo uma piada. Ah, e por quê? Porque sim. Deixa ele tentar me dar uma queda. Mostra aí. Véi, vamos ver se você é bom. Caramba. Quem vai segurar a jaqueta durante uma briga? Eles vão bater no meio da sua cara. Primeiro que o Sambo não é luta de rua. Temos que respeitar o oponente o tempo todo. O Sambo inicialmente foi criado como uma arte de defesa pessoal. Só covardes fazem isso. Eu sou um covarde? Como é que eu vou saber? O mestre Strojev já mostrou a necessidade de seguir a principal regra do Sambo. Estar sempre pronto para um ataque. Você tem que sentir o que está acontecendo ao seu redor. Tem que antecipar o que o seu oponente vai fazer. Se não estiver pronto, vai perder. Entendeu, Pavel? Mas aqui, entre os nossos, quando estamos treinando, não é permitido. Isso é uma regra, uma lei. E eu exijo que vocês a cumpram. Ficou claro? Sim. Eu não escutei. Vem, agora bate em mim. E agora um golpe dolorido. Quem estiver pronto para um golpe sujo, não tem medo de nada. No Sambo, para desistir, tem que bater. Você desiste? Bate no tapete. Eu não vou desistir. O treino acabou. Podem ir embora. As regras devem ser seguidas. Mas só os que quebram as regras vencem. Sim, só que daí eles se perdem. E é a pior derrota de todas. Não vá embora. Me escute. Durante o treino, você estava um pouco certo. Em uma luta, nem sempre é bom atacar sem parar. Especialmente com muitos adversários. Vão segurar você e bater na sua cabeça. Tem que saber manobrar. Tem que conseguir segurar um deles e usá-lo para defender a si mesmo, enquanto você olha ao seu redor, para não ter surpresa nenhuma. Mesmo que me batam de todos os lados? Mesmo assim. Mas isso é parte do combate no Sambo. Porém, também está baseado no esporte Sambo. Como se mover, como manter o equilíbrio, como trabalhar com o peso do adversário. É assim que tudo começa. Conheço o mestre, Stroyev. A cultura do movimento sempre defende a força bruta. Você tem um caráter forte. Pode ter sucesso se aprender a seguir as regras. Mas eu não vou desistir mesmo? Vejo você às sete. Olá. Oi, treinador. Tudo bem? Tudo bem. E o senhor? Os seus pais estão em casa? Estão. Ali. Como vai? Por favor, entre. Boa noite. Ah, muito prazer. Entre. Eu sou o treinador do Pavel. Eu sei. Por favor, sente-se. Obrigado. Igor Davidov. Muito prazer. Eu soube do seu problema. Eu fui demitido. Sabe como é? Cada centavo conta agora. Nós não podemos pagar outras coisas. Embora eu queira que o meu filho saiba se defender. É, eu não posso pagar. Talvez quando eu voltar a trabalhar de novo. Ele é um bom rapaz. O senhor tem orgulho dele? Pode apostar. Ele é demais. Não vai ser difícil arrumar trabalho novo depois. Mas ele não vai parar. Eu vou treiná-lo de graça. Só não conte a ele, tá? Diga que o senhor resolveu. Boa noite. Até logo. Até logo. Vai, me fala. Como é que foi? Deu tudo certo. Seu pai mudou de ideia. Até sexta. Tchau. Como foi na escola? Foi tudo bem. E na rua? Tudo bem. Eu fico pensando se tá falando a verdade. Victor. Eu decidi arrumar um outro emprego. Mas você já trabalha o dia todo. É, mas o salário tá atrasado de novo. E o diretor nem sabe quando vai nos pagar. Eu vou limpar o apartamento do professor Chacov. Lembra dele? Eu já te falei sobre ele. Ele falava muito bem dos meus artigos. É por isso que ele te convidou pra ser a faxineira dele. Para, filho. Todo o trabalho merece ser visto com respeito. E o senhor Chacov é muito velhinho. É difícil pra ele. Eu concordaria em ajudá-lo até mesmo sem pagamento. Ele não gosta de gente estranha na casa dele. Então vou aproveitar e vou ganhar um dinheirinho extra. Talvez eu possa começar a trabalhar, mamãe. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro levando os carros. Pode esquecer isso. Se concentra nos seus estudos. E também é temporário. Só até eu receber o meu salário. Ô filho, eu tô cozinhando sopa de repolho e é pra durar três dias, tá? Não come a carne toda de uma vez. Divide em partes iguais. Qual é a diferença? Como assim qual é a diferença? Mãe, eu realmente preciso de dinheiro. Pra quê? Um esporte. Que tipo de esporte? Sambô. Victor, isso não tem a ver com os problemas que você tem na rua, né? Porque resolver o problema lutando é só uma ilusão. As lutas só podem acontecer quando é impossível resolver um problema complexo de outro jeito, entendeu? Sambô não é luta. Tomara que não. O que foi que te levou a tentar o sambô de repente? Porque eu falei com um cara, o treinador. Ele não era tão ruim. Tá, muito convincente. E onde é o clube? No estádio. No dínamo. É perto daqui. E as aulas são segunda, quartos e sextas, às sete. De quanto você tá precisando? Bom, não muito. Aqui. Eu ainda tenho que comprar o uniforme, os sapatos de luta e o casaco. Mas eu já vi os preços na loja. Volta aqui. Onde você vai? Por que isso te interessa? Dennis, o que tá vendo? Você não fala assim comigo. É melhor você voltar a falar com seu filho. Quanto tempo ele vai ser punido? Não. Não. No agarrão. Não. Não é que tal. Não éventável. Cá à! É verdade, a Vera sabe se divertir, mas é claro que sim. Ei, otários, o que vocês estão fazendo no meu bairro? Ah, olha só, veja quem apareceu por aqui. Vocês têm coragem, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amanhã eu vou buscar os produtos. Vou ficar lá dez dias. Tudo bem. Igor, vamos dar entrada no divórcio logo. Você também quer? Tá bom. Podia fingir que isso é importante? Podia. Fala aí, cara. Eu te acordei? Não, tá tudo bem. Soube que prenderam você. Eles mandaram, mas eu saí logo de lá. Os vermes retiraram seu testemunho. Eles não poderam manter o crime. Desgraçado, ele é patético. Não tiveram tempo pra fazer a papelada. Mas que droga é essa? Isso aqui não é vodka de verdade? Vocês não vão me enganar, pode colocar. O que foi? Se meteu numa briga? É só uma briguinha de nada na rua. Um bando de vagabundo, nada demais. Escuta. Toma cuidado, porque agora não é uma boa hora pra arrumar problema. Por que você acha isso? Vamos beber. Tá vendo essa bolsa? Tem pistolas-máquina, uma TT e munição. Um luxo. Como você deu tanta sorte? Eu conheço pessoas boas que me ajudaram. Fica com você por um tempo. Não pode ser encontrada comigo, então esconde pra mim. Fico te devendo. Deixa comigo. A gente não pode ter problema com a polícia agora. O máquina está organizando um encontro sério. A gente tem que estar pronto e bem armado. Se tiver alguma informação, você vai receber uma mensagem. É só isso, Paddy. Ei, você espera. Boa noite. Documentos, por favor. Só um minuto. Fala, meu irmão. Que bom te ver, cara. Faz muito tempo. Você está ótimo mesmo. Você acabou de treinar agora, é isso mesmo? Foi. Muito bom te ver de novo. Você conhece esse cara? É claro que eu conheço. Ele conhece. Ah, sei. E você, como está? Como eu estou? Eu não tenho tempo. Bom, tempo sempre tem. Tchau, foi bom te ver de novo. Eu também. E não some, me liga quando estiver livre, tá bom? Toma cuidado. Pode deixar. Quem era aquele? O Dennis Deidorf, o campeão. O treinamento leva uma hora e meia. A senhora tem esse tempo? Tenho. Então venha. Faz. Bom, quando ele me pediu dinheiro, para ser sincera, eu não acreditei em que eu estava que fosse pra ele treinar, porque achei que ele queria pegar os garotos lá do pátio, porque a gente acabou de se mudar. A senhora não conhece seu filho muito bem. Bom, é complicado. Ele tá crescendo e sem o pai dele. Você veio aqui, olhou. E agora? Tá tranquila? Eu tô, mas... Eu sei que ele não vai aceitar o dinheiro agora. Ele é orgulhoso. E se ele descobrir que eu vim até aqui, com certeza ele não vai vir mais. E seria uma pena, porque pelo que eu pude perceber, ele admira você. Tudo bem? O que sugere? E se você passasse lá em casa? Nós moramos muito perto, somos praticamente vizinhos. É, eu sei. Então tá ótimo. Que bom, então. Você pode falar com ele? Ele não me escuta mais quanto antes, e eu sei que ele vai ouvir você. Sei que não vou convencê-lo, mas vou falar com ele. Me perdoa, como é mesmo o seu nome? Pode me chamar de Ludmilla. O meu nome é Igor. Prazer. Ele tava indo tão bem antes. Tinha muitos amigos na escola, e o pai era uma pessoa muito presente. E o que aconteceu? Aconteceu que ele morreu. Um caminhão veio na contramão, porque o motorista dormiu. De dois anos pra cá, tem sido só nós dois. Eu sinto muito. Sabe o que mais fere ele? O motorista descuidado não teve mais do que um arranhão. O Victor queria encontrar com ele, olhar nos olhos dele. Ele tem personalidade forte. E onde você trabalha? Na escola, dou aula de literatura. Na verdade, eu sou formada em filosofia, mas não tem muitas vagas nessa área. Eu trabalhei na biblioteca por dois anos, mas não me dei bem com o diretor. Não se deu bem? Difícil imaginar. Tem uma personalidade angelical. Tá. Você não viu esse anjo jogando uma jarra de água na cara do diretor. Mas por quê? Pra refrescar. Se ele te assediou, não quer dizer que vocês não se deram bem, só que você agiu em própria defesa. Não importa, o resultado foi o mesmo. Eu ensino os filhos dos outros e o meu é que se torna um rebelde. É terrível quando essas coisas acontecem. Pode entrar, por favor. Eu vou fazer um refresco. Obrigado. Na próxima vez. Já é tarde. Victor! Victor, vem cá, meu filho. Dá um oi pra ele. Olá. Como vai? Você veio do Dínamo? Nos encontramos por acaso, somos vizinhos. Por que você não me disse que sua mãe era tão bonita desse jeito? O destino me ajudou. Vamos dar uma volta, se importa? Não. Pode ir com ele. Nós voltamos logo. Até logo. Oi, senhor Chakoff. Boa noite. É Ludmilla Stroyev. Espero que não seja tarde. Oi, Ludmilla. Ainda quer me ajudar? Sim. Eu não vou dar aulas amanhã. Posso começar? Eu aguardo você amanhã. Então tá ótimo. Até amanhã. No passado, estrangeiros não entravam na Kodokan para aprender a lutar. Mas o Shepikov, em uma missão ortodoxa no Japão, estudou lá. E os japoneses foram convencidos a deixar ele assistir tudo. Colocavam todos em fileiras de joelhos. E o sensei andava ao redor, ensinando a eles. Por quase uma hora. O sensei ficava só observando, vendo o comportamento deles. É ruim ficar de joelhos. Suas pernas adormecem. Os caras começam a se mexer, a gemer. Os que gemiam tinham que sair. E o cara russo, sentado que nem estátua, chamou a atenção dele. Só que quando acabou, ele não conseguiu se levantar. Com as pernas dormentes, teve que esticar usando as mãos. E foi uma coisa muito difícil. Mas teve que fazer. Ele foi aceito? Sim. E ele se formou. Na escola do Jigoro Kano. Ele foi o primeiro. Ele era incrível. Depois voltou e organizou o primeiro clube de judô. Isso antes da guerra. Depois o grande Karlan Pieff estudou com ele. Bom, se precisar, eu também posso ficar sentado três horas sem me mover. Sim, você tem força de vontade. Mas tem que trabalhar numa coisa. E o que é? Como trata a sua mãe. Sempre deve apoiá-la. Sempre deve obedecê-la. Pois chegará o dia que ela não estará mais com você. E se arrependerá por cada olhada torta que deu pra ela quando ela só queria estar com você. Vá pra casa. Os treinamentos. Serão as segundas. As sete. Como sempre. Estarão as segundas. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eles precisam de uniformes, não é, pai? Gostou? Vocês têm cinco minutos pra tirarem esses uniformes. Rápido! O que foi? Tudo. Tudo na vida tem um preço. E sempre começa com algo pequeno. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Por que você me odeia tanto? É porque eu não fiquei igual a você? Não. É porque você ficou igual a você. E quem sou eu? Você não quer me dizer, pai. O que você sabe de mim? Você não vê... Nada, nem ninguém, além do seu querido esporte. E eu. Você precisava de mim. Pra ser a sua extensão. E você ficou com raiva... Porque eu não quis isso. Quer saber? Eu não vou destruir minha vida. Pra que você realize os sonhos... Que não são meus. Não vai ter Olimpíadas. Você já contou pra eles? Não vai ter nenhum evento chegando por aqui. Tem que contar pra eles. Só porque você estragou a sua vida, não precisa estragar deles também. Se ficarem longe de você. De pessoas como você. Se eu conseguir, já vão me sentir um medalhista olímpico. Bom pra você. Só que eu não tive... Um pai. Só tive um treinador. E agora eu não quero nenhum dos dois. Não faz isso. Vem cá, seu mané. Bate nele por força. Você não me entendeu da primeira vez? Eu entendi, sim. Por que você não entendeu, então? Cadê o meu dinheiro? Aí, deixa ele em paz, imbecil. Tá no casaco dele. Eu tenho certeza que tá no casaco dele. Ei, idiota, deixa ele em paz. E acha de a gente pegar os sabatos dele? Me dá o dinheiro. Ai, não faz isso. Ei, você tá surdo? Tá com o ceiro no ouvido? Vai embora daqui. Passa daqui. Vamos lá fora daqui. É melhor correr. Você tá bem? O que eles queriam? Eles queriam que eu trouxesse dinheiro de casa. Mas você também devia treinar com a gente. Eu não posso estar sempre perto de você. Muito obrigado. Mas eu teria dado um jeito. Com certeza. Você vai dar conta quando aprender. Boa tarde. Isso é pra você. Boa tarde? Nossa, que lindo. Posso te acompanhar? Tá indo pro trabalho? Não, eu só preciso... Se você não quiser, eu posso ir embora. Não, não, não. Vamos. Vem comigo. Você tem um carro maneiro. Durante uma luta, você não pode parar nunca. Se você parar, você vai se ferrar. Principalmente se tiver muitos caras. Na rua, o melhor é pegar alguém e se proteger. O senhor David Ove disse a mesma coisa. Então você já sabe. Foi o senhor que trouxe os novos uniformes hoje? Que o senhor David Ove mandou devolver? Por quê? É uma longa história. Às vezes é difícil lidar com os pais. Depois você vai entender. Pra que tanta formalidade? Me chama de você. Por que ele trata você daquele jeito? Você tem pai? Eu tinha. Tá vendo? Ter um bom pai é um luxo. Mas como treinador, ele é excelente. Melhor não faltar nenhuma das aulas dele. Não deixa eu te atrapalhar. Aliás, você é amigo daquele nerd? Uhum. Então leva ele junto. Vai ser melhor pra ele. Bom, se ele tiver dinheiro. A minha mãe não tá recebendo no trabalho. Então ela tá fazendo faxina também. Porque é pouco. Que droga. Isso não paga bem. Mas é pra um cara rico. Ele é um professor velho. E a casa dele é cheia de pintura. E minha mãe disse que faz inveja a um museu. É mesmo? Então é bom saber. Aí, o que é isso? Deixa eu te dar uma olhada. Depois. Até mais, campeão. Lá o bilhete da sorte. Teve uma situação em Tíblice. O meu adversário era um cara de lá. Então ele sussurrou. Meu amigo, eu não posso perder. A minha noiva tá assistindo. Pede o que quiser. Mas me deixa ganhar. Você deixou? Não. Mas eu cometi um erro e ele ganhou de mim no trigésimo segundo. Depois ele tentou seguir como lutador. Ele nem acreditou porque eu era o campeão. Mas eu quase ganhei. E você sempre fala a verdade? Eu tento. Oi! Me desculpa. Você é casado? Sou. Eu sinto muito. Não tem problema. Ela trabalhava numa cafeteria. Onde mais eu iria conhecer alguém. E agora, ela é vendedora no mercado. Mas de verdade, não tá dando certo. Eu já vou descer na próxima. Mas não chegou na escola ainda. Não, eu tô de folga hoje. Eu decidi tentar uma carreira na faxina. Pois é. Graças a você, eu decidi falar a verdade. No começo, eu não tava à vontade. Depois que você terminar, eu gostaria de sair com você, se estiver livre. Você tem certeza disso? Não. Mas eu quero muito. Você aceita? É difícil se acostumar com tanta sinceridade tão rápido. Não, eu tô de folga hoje. Não, eu tô lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Então, o que está fazendo aqui? O garoto só tem 14 anos, então queria saber se era um da polícia mesmo. Pra onde vão levá-lo? Chamamos o serviço social. O orfanato? Eu não sei. Por favor, oficial. Tem mesmo que manter a senhora Strojev na prisão? Bom, ela... Ela é uma mulher honrada. Ela é bem... Espera. Kolonkov. Tá, entendi. Você disse que ela é educada, Sr. Igor? Escuta, os criminosos de hoje já foram pessoas boas e bem educadas. Trabalhadores, engenheiros, até mesmo médicos. A triste verdade é que os tempos mudaram. O professor morreu. Eu posso vê-la. Pra quê? Pra dar apoio. Desculpa, o treinador de samba do filho não está na lista dos parentes ou visitantes permitidos. Na verdade, ela não pode ter visita nenhuma. Não se preocupe, não tenha medo. Eu prometo, eles já vão resolver isso. Eu não tô com medo. Lembra de ficar calmo. Vai ser mais fácil pra você se defender, tá? Tudo bem, o carro já chegou. Tá na hora. Você vai precisar de um advogado amanhã. Você tem um? Não, não tenho. Eu vou chamar um defensor público. Pode entrar. Víctor? 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 Vamos começar. Tem piores? Vamos lá. Ele fugiu, senhor. Deixa ele correr. Vamos esperar e ver quem é esse treinador de samba. Ele pode ser o nosso homem. Por favor. Senhor Davido, o Lobo está vindo. Por favor, espere por ele. Eu tenho que ir embora. Você tem que se acalmar primeiro. Eu disse para me soltar. Anda, me solta. Vai ser bem mais fácil se você se acalmar. Fala para ele que eu estou lá fora. Ah, tá bom. Vem aqui um minuto. Eles não vão deixar eu sair. Fala que vai tirar o lixo e vem aqui fora. É urgente. O que foi? O Sharkay fez alguma coisa? Não tem nada a ver com ele. Eu preciso ver o senhor Davidov. Você tem o endereço dele? Por que não pergunta para ele no trem? Você é um idiota. Eu preciso dele agora. É a polícia, estão me procurando, uma confusão. E por quê? É uma longa história. Você tem um computador? Uhum. Você disse que podia achar o endereço de qualquer garota da escola, não é? Sim, eu posso mesmo. Mas agora não porque meu pai está em casa. Escuta, Alec. Eu tenho que salvar a minha mãe. Você disse que sabe tudo, não diz? Então prova. Eu te espero aqui. Ah, isso não é bom. Mas não é novidade alguém de dentro abrir a porta para os ladrões. Ela provavelmente estava envolvida. Não estava. Por que tem tanta certeza disso? Ela é inteligente, não tem passagem pela polícia, mas de repente é ligada a uma gangue de assaltantes. Gente incrivelmente inteligente, faz qualquer coisa quando está com fome. Do que você está falando? Eu sou muito bom em conhecer as pessoas, não é ela. Por que não procura os bandidos de verdade? Você teria que vender o que roubou. E pinturas não são televisões. Você precisa de um perito para isso. Sabe de algum? Bom, não é minha especialidade, mas... Temos um especialista em antiguidades em outro departamento. Vou falar com ele. Hoje? Porque a prece da vida. Isso não é uma luta de samba. Itens antigos são coisas particulares. Se invadir um lugar desses, vai levar uma pancada na cabeça. Temos que achar um informante. Eu posso falar com o cara que eu conheço. Já que ele falou do machucado do garoto, quer dizer que ele sabia o que ele estava praticando samba. Devem ter levado ele para o orfanato. Já deve estar lá. Pelo menos, não é a prisão. A gente fala com ele. Me liga amanhã. É estranho não terem pensado em você ainda. Se fosse comigo, você seria o principal suspeito. Tempo aqui, câmbio. Três para cinco. O alvo está deixando o local indo para a rua Baker. Manda alguém para seguir ele. Ok, câmbio. Você fugiu, garoto? Sim, senhor. Como achou o meu endereço? Não importa, senhor. A minha mãe é inocente. Eu sei. Vamos entrar. Obrigado. Você quer mais? Não, obrigado. Eles sabem? Sabem. Muitas crianças da escola sabiam. Todos os caras do clube, o Alec, a mamãe, o senhor. Isso sobre o samba. Mas eu sou o único que eu sei o lugar onde a sua mãe trabalha. Ela contou para mais alguém? Ela falou alguma coisa? Eu não sei. Acho que sim. Tá bom. Agora deixa comigo. Devem estar te procurando, então pode ficar na minha casa. Se é isso que você quer. A minha esposa foi fazer compras. E o meu filho, ele cuida da vida dele. Obrigado. Não vá lá para fora. Falte da escola por alguns dias. Talvez três. Eu vou te ajudar a compensar depois. Certo, mas o senhor sabe como ajudar a minha mãe? Eu prometo fazer tudo o que eu puder. E eu faço muito quando eu estou zangado. Aqui entre nós. Eu gosto da sua mãe. da FLEFER. E ela do senhor. Bom, então, parece que está tudo bem. É difícil pegar um lutador de samba. O senhor sabe as histórias dos legendários lutadores de Sambô? De cada um deles. Até os mais velhos. De que período? Eles tinham campeonatos de luta no início do século XX. Eles eram grandes atletas e ainda são. Por isso que nós sempre conseguimos a vitória. Agora bebe. Está dizendo que o senhor Igor Deidov, o suspeito no caso do professor Chaykov, veio te ver enquanto estava sob vigilância. Quais as chances disso acontecer? Ele queria me ver e discutir o caso. Falamos sobre a mulher detida. Ele acha que ela é inocente. Pode continuar. Eles pensam iguais. Me diga, há quanto tempo conhece? Não, muito. Como se conheceram? Eu comprei um carro dele. Isso é bom. Mas você não entende a situação. Sabe da nossa relação com o departamento. Torcerão a situação, dizendo que atrasamos a investigação. Não posso dar essa chance a eles. É melhor começarmos. O que é isso? Acabou de receber uma nova tarefa. É um treinamento profissional. Vai ter que ficar na sua por um tempo. Então tire esse brinco porque vai ao acampamento. E comporte-se. E comporte-se. Vamos lá. Alô, eu posso falar com o Lobov? O Lobov tá viajando ao trabalho. Por quanto tempo? Duas semanas. Muito obrigado. De nada, até logo. Alô? Tudo bem, Yuri? Tudo bem. Aqui é o Davidov, lembra? Ah, Igor. Não falo com você há muito tempo, não dá pra esquecer. Eu sinto o mesmo. Vamos almoçar? Eu quero falar com você. Você, o Steve e o Valera. Estão livres? Parece bom. Você não podia falar antes? Não, não podia. As pessoas tendem a ser negativas de estômago vazio. Normalmente, as pessoas não falam de problemas novos. É mesmo? Então por que chamou nós três e mais ninguém? Tem homens por aí. Não só a gente. O que está havendo? Quem convida é quem paga. E eu não tenho como pagar pra mais de três. Além disso, eu pensei que lidassem com criminosos. Continua honesto, como sempre. Posso estar enganado. Mas eu acho que um dos homens à mesa eu estive sem sei. O homem que controla o mercado do norte e a zona de comércio? Há mais do nosso treinador do que se imagina. Vamos contar para os outros. Eles vão gostar de saber. Eu passo. Foi tudo um mal entendido. Você acha que eu conheço eles? Mas não é verdade. Eu me aposentei faz um tempo. Mudei para os Estados Unidos. Para a praia de Brighton. Você sempre adorou viajar. Com toda a experiência que você teve, você sabe melhor que ninguém como essas coisas funcionam. Ligar com metal é totalmente diferente das pinturas. Você entende? Entendo. Por que a Mona Lisa não foi feita de bronze? Então me escutem. Não importa quem fez o quê ou quem sabe de tal coisa, eu preciso de ajuda. E eu não estou pedindo muito, mas mesmo assim, obrigado. Obrigado por terem vindo. Eu sinto muito, Igor. Eu já falei para você antes. Eu não sei sobre isso. Eu conheço um cara que compraria ouro de qualquer forma. Mas pinturas, essas são específicas demais. É mais difícil. Podemos pagar por isso. E ferir meus sentimentos. Vamos brindar. 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 É só isso? É tudo que eu tenho. Traz mais amanhã, hein? Só um. Quanto você deu pra ele? O que você fez? A polícia foi na escola procurar por você. Eu roubei um banco. Fala a verdade. Você contou pro Shaki que a minha mãe trabalhava de faxineira na casa do professor? Não. Quanto tempo conversaram? Pouco tempo. Eu tinha que dar um dinheiro pra ele. Pra ele me deixar em paz. Como você conseguiu? Roubando? Sim, roubei dos meus pais. O que mais eu posso fazer? Você não caminha comigo todos os dias. E o grupo dele tá sempre esperando por mim. Quando você não tá por perto. Alec, tenta se lembrar. Você falou pro Shaki que a minha mãe trabalhava pro professor? Eu não lembro, tá bom? Bom, eu acho que eu não falei. Por quê? Você acha que foi ele? Por quê? Ele é o único desgraçado que sabia que a minha mãe trabalhava na casa do professor. Ele podia ter contado pra alguém. Agora que você falou isso, ele falou mesmo alguma coisa sobre os criminosos. Alec, eu preciso da sua ajuda. Toma aqui. É a chave da minha casa. No sótão tem um machado. Pega pra mim. Eu vou te esperar no estacionamento. Deixa eu te dar uma carona. Obrigado. Eu prefiro andar. Eu mandei entrar. O que tava pensando? Quem ia falar com você sobre aquilo em público? Pensei que a gente não guardasse segredos. É um caso importante. Com alta prioridade. Fica muito mais fácil rastrear alguma fonte. As pessoas não querem lidar com isso. Mas consigo alguém, né? Sim, claro. Vai nessa loja. Diz pro segurança que tem uma moeda pra mostrar pra ele. Não vão te deixar entrar. Chama-se Albert Sergivit. Como sabe disso? Eu sei. Havia três deles. Um tá morto, outro na prisão. Ou o que sobrou dele. Por que tá me contando? Lembra do torneio em Chisinau? Quando eu fui pego numa chave de perna? Sim, deu o tornozelo pra ele, segurou até o final e não bateu. Sabe por quê? Por quê? Você tava olhando pra mim. Todos estavam. Na verdade, não. Todos estavam esperando que eu batesse. Você olhava pra mim e pro relógio, esperando a campainha. Não achou que eu aguentava. Yuri, tornozelo não é cotovelo. Eu sabia que ia aguentar. Não é sobre isso. É que nós sempre cuidamos um do outro. Verdade. De fato. E agora, boa sorte. E nunca falamos sobre isso. Também conheço uma boa advogada. Não se preocupe com o dinheiro. Eu resolvo com ela. Deixe comigo. Antes de ir, tem mais uma coisa. Eu acho que tem alguém seguindo você agora. Eu acho que tem alguém. Eu acho que tem alguém. É ele. Isso, tá ótimo. Muito bom. Isso, continua. Mais uma. Bom. Mais uma vez. Isso. Braço mais pra frente. Vai. Tudo bem? Ah, Igor, meu velho amigo. Tanto tempo que eu não te vejo. Agora me conta você. Ainda tá treinando os meninos? Tô. Ainda treina criminosos? Olha, eu nunca sei mesmo se eles são criminosos ou não. Eu não sei, mas parece que são. É possível. O que você acha? Deixa pra lá. Val, tem trajes esportivos sobrando? Pra você? Uhum. Base, base para três. Qual é a situação? Base, nós estamos em posição. O alvo não passou ainda. Ok, campo. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso ajudar? Moedas, objetos militares? Quer comprar ou vender? Vender. Uma moeda romana. Um cara no mercado me falou que o Albert podia me dar um bom valor pra venda. Só um minuto. Boa tarde. Pode sentar, por favor. Boa tarde. Obrigado. Soube que você tem uma moeda rara pra mim. Eu posso dar uma olhada? Me desculpa. Eu não menti sobre a minha intenção, mas eu não queria machucar o seu segurança. Então você não tem a moeda? Deixa eu me apresentar. Sou Igor Davidov. Mestre honorável na arte do samba. Três vezes campeão nacional e campeão europeu. Eu sou medalhista de prato olímpico. Posso vender as medalhas se quiser. Eu tenho muitas delas. Taças olímpicas, relógios de ouro. E estou disposto a lhe dar tudo de graça se você me ajudar. Como? As pinturas do professor Chacov. Makovsky, Korovin e outras conhecidas. A mulher que limpava a casa dele sem saber abriu a porta para os ladrões e a polícia deteve. Mas ela é inocente. Eu tenho que achar os bandidos para ela ser liberada. É isso que eu quero. Como eu posso ajudar? Eu li sobre esse caso terrível nos jornais, é claro. Mas e se alguém me oferecer alguma coisa da coleção do Chacov, então... Vai ligar para a polícia na hora, Sr. Albert. É claro que vai ligar. Sei quem você é e o que você faz. E para ser honesto, eu não ligo, mas não vai ganhar dinheiro com as pinturas. Escuta, eu tenho documentos e não vou hesitar em entregar para a polícia. Eu tenho muitas provas de quem você é, então mesmo se você me matar, não vai resolver nada. Não vai resolver o problema. Acredito que seus chefes não querem que os negócios venham a público. Uma pessoa tem que ler os sinais que são enviados de cima. O que eu disse? Talvez a sua vinda aqui me salve de problemas sérios. Eu estou esperando fotos dos quadros hoje. Provavelmente os que você está procurando, sabe? Eu tenho um pedido. Eu não quero nenhum sangue derramado aqui. E você nunca me viu. Combinado. Ele chegou. Finalmente. Eu preciso de mais três minutos. O Victor está me esperando. A que horas? Às três. Pode ir, continua. Eu sei quem você é. Onde estão as pinturas? Oi, velho. Qual o seu problema? Mas que pinturas? Isso por me chamar de velho. Essas. Vai, responde. Onde estão? Ou eu quebro o seu braço. O que foi? O que foi? Igor Davidov, treinador de samba. Uma mulher inocente está presa por sua causa. Então é assim que você age, Davidov. Um porquinho saiu para construir sua casa. Um outro porquinho foi para a floresta. Sei que está com elas. E eu não pretendo sair até que você me diga onde estão. Ah, e o nome do ladrão. Você que roubou. O meu pessoal só se adiantou. Onde é que está aquele palhaço? Eu vou quebrar a cabeça dele para você atrasar. Ele vai pagar uma multa por minuto, né? Ele vai ter que beijar as nossas botas. Ah, é? Por que vocês não beijam as minhas botas? Ei, o que é isso? Ei, ei, ô, ô, calma aí, Victor. Ei, calma aí, Victor, calma. Abaixa o machado, tá bom? Você está drogado por acaso? Me fala onde é que estão as pinturas. Que pinturas? Eu não sei do que está falando. As que botaram a minha mãe na cadeia. Eu não sei nada de pinturas, calma aí. Você está morto. Para! Seu covarde. Você acha que é bom só porque tem um martelo? Samba é uma piada. Vem, vem pra cá. Você vai me contar tudo agora. O que é? Notado ainda? Anda. Solta ele agora. Pra trás, o quebra a perna dele. Me solta. Me solta, Victor. Então me fala quem é o otário agora. Cadê as pinturas? Eu não sei, Victor. Me solta. Ah, foi o Dennis. O Dennis, ele sabe por trás disso. Ele é o filho do treinador. Ele mandou a gente manter você longe de casa. Solta, você está machucando ele. Ele disse que vai seguir sua mãe. Seu otário. As armas na bolsa eram da minha gangue. A justiça só precisa de uma pra nos derrubar. Mas ainda dá pra consertar a situação. Você paga uma multa... E pode salvar o seu filho e a sua vagabunda. Se as pinturas forem vendidas, então... A gente deixa isso passar. Se eu fosse você, eu procuraria os compradores. Ao invés de ficar aqui falando besteira. O que você está olhando, hein? Você não está nas Olimpíadas. Essa é a vida... Com consequências reais. Aí, pessoal. O pai do Dennis quer ir embora agora. Não façam movimentos repentinos agora. A sua namorada cumpre pena. E depois ela sai. Você vai gostar mais dela depois dessa pausa. Não se preocupe. Vou perguntar só mais uma vez. Onde estão as pinturas? Na sua casa no campo. Elas estão com o Dennis. Você vai entregar o seu filho pra polícia. Essa mulher é mais importante. Mãe, eu atendo. É pra mim. Como é que foi? Eu estava certo. Eu posso passar a noite na sua garagem? Você tem duas chaves, não tem? Tenho. Mas você não estava na casa do treinador? Não estou mais. Por que não? Porque sim. Pode me dar as chaves? Filho, não deixe a porta aberta. Eu passo lá amanhã. E traz uma coisa pra comer. Sim. 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 Yuri, é o Davi-Dov de novo. Mencionou que tinha um bom advogado pra mim. Posso encontrá-lo? Imediatamente. Traga-a-la. Você tem cinco minutos. Prazer em conhecê-la, Sra. Ludmilla. Eu serei seu advogado. Por favor, assine esses documentos. Por hoje é só. Eu vou deixar vocês sozinhos. Muito obrigado. Todos os amigos do Sr. Yuri também são seus amigos. Eu sei, tá tudo bem, tudo vai dar certo. Você não vai pra prisão, eu prometo. E o Victor? Ele tá lá em casa e todos ficaremos juntos em breve. Isso é uma proposta? Sim, eu sei que é de repente, mas quer se casar comigo? Não temos muito tempo, sim ou não? Você não me deixa escolha. Vai ficar tudo bem mesmo. Eu não vou descansar enquanto eu não estiver. Oi, treinador. Onde está o Victor? Eu não sei. Eu não sei. Você mente mal. Onde ele está? Olha que ele pode estar em perigo. Olha que ele pode estar em perigo. Tem certeza que quer isso? Sim, eu tenho. Por que fugiu? Eu não posso confiar em você. O que quer dizer? Eu falei com o Sharkey. Ele disse que as pinturas... Foram roubadas pelo meu filho. E daí? Como você vai salvar a minha mãe agora? Foi o seu filho que roubou. Não prometi pra você que eu ia fazer de tudo pra ajudar ela. Vamos pra casa. Está frio e você tá fedendo. Tá vendo? O garoto tá ali. Vamos avisar a delegacia. Tá certo. Chefe, deixe o garoto por aí. Não podemos deixar o treinador fugir. Eu tô sentindo que é ele. Ele pode nos levar às pinturas. E a gente não precisa de mais uma atrapalhada por parte da vigilância. Eu falei com eles e disseram que vão mandar duas equipes amanhã. Mesmo que ele engane a primeira equipe, ele não vai enganar a segunda. Manda três. Não deixe ele fora da nossa vista. Sim, senhor. Vamos, vocês vão por ali. Vamos, vocês vão por ali. Novidades. Tudo saiu perfeitamente. Ele perdeu uma equipe na estação de trem. A segunda equipe está na rua, atrás dele. Mande seus homens para dar reforço. Vamos precisar de mais pessoas. Talvez a gente tenha que segurar ele. Sim, senhor. Oi, tudo bem, senhor Deidov? Sabe que eu não vejo você e sua esposa há muito tempo. Como vai, Léo? O serviço não deixa. O Denis está aqui de castigo? Eu não o vejo muito. Ele está sempre lá dentro, quase nunca sai. Não. Ele só queria respirar ar puro. Ele está aqui? Não. Saiu há uns dez minutos de bicicleta. Foi ao mercado. Acho que não foi muito longe. Eu vou esperar. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém. Amém. Igor. Desculpa, Igor. Vi uns homens em um carro lá fora. Eu não sei qual é a questão. Mas não cumpri cinco anos à toa e eu lembro dos truques. Eu sei que eles são da polícia. Com certeza. Muito obrigado, Leo. Mais uma coisa. Pode me emprestar o teu carro hoje. É que eu vendi o meu. E eu tenho que trazer umas coisas da cidade. Eu vou cuidar bem dele. Sem problemas. Onde você está? Apareça. Você está dormindo? Colom Kovic. Brunel, senhor. Aqui é o Gustov. Ele está carregando as pinturas. Ele vai tirá-las daqui. Tem certeza? A gente está vendo ele agora. Pegue ele. Sim, senhor. Parado aí. Igor da Vida ouvi você estar preso por suspeita de roubo. Soube das pinturas pela Ludmilla. Então eu decidi que poderia roubar o apartamento do professor. Para quê? Pelo dinheiro. Estou me divorciando. Preciso de uma casa. Quem estava com você? Conheci eles por aí. Eu pessoalmente não bebo, mas... Eu estava num bar e os conheci. Não sei o nome deles. Steve, Valera. São estrangeiros. Eu estou confuso. Como eles iam pegar a parte deles no lucro depois que você vendesse? O combinado era se encontrar depois. Talvez um mês eu ia pagá-los. Uma gangue trabalhando na confiança. Libere a senhora Stroyev. Ela não sabe de nada. É urgente. Fique com ele. Senhor David Dove? Nós somos nós. Espera. Quem é você? Eu... Quem é? Eu posso entrar? Sim. Galina David Dove? É. Eu tenho aqui um mandato de busca e apreensão. Seu marido foi preso por suspeita de roubo. Isso não é verdade. É, parou. Posso me levantar? Vem em frente. Muito bem. Você está livre. Você mente muito mal. O seu filho se entregou. Escreveu uma confissão completa. Agora eu me pergunto. Você é um mau pai porque tem um filho criminoso? Ou é um bom pai porque ele te ama? Não. 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 É. Tchau. Tchau. Mãe. Tchau. Tchau. Cuidado com o cunho direito dele. Entendeu? Tá pronto. Tchau. Joga ele. Vai! Vai, continua. Finaliza. É, vai! Se defende. Tchau. Agora sim. Tchau. 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 Acho que não vai ser possível. A gente veio junto. Aí, cara, na boa. Para com isso. Vamos embora juntos. Para aí, amigão. Não toque em mim. Para, 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 espera. Calma aí, cara, calma. Ei, para trás, para trás, para trás, para trás. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. Foi só um mal-entendido, tudo bem? Victor. Vai logo pra casa. Amor, calma aí. Amor, eu entendi você. Tá bom. Aqui não, pessoal. Aqui não. Há quanto tempo está aqui? Já faz um mês, uma amiga e eu abrimos uma oficina para montar joias. Você gostou? Muito. Do pingente. Sei que não tenho dinheiro, mas sempre sonhei com isso. Eu curti te ver hoje, Vera. Pensei que estivessem juntos. Eu e... o Sharkey eu vi pela última vez no Sino Médio. Eu só queria ver você. Tá bom. Espera aí. Você está indo muito rápido. É, e qual é o problema? E o poderoso martelo russo está prestes a atacar. Eu estou atrapalhando. Entra no carro, eu cuido dele. Mas e você? Eu vou ficar bem. Vai lá. Você é maluco? Você pensou que podia me humilhar na frente dela com eles? Tira a mão de mim. E eu ia deixar passar? Victor! Vai, pega ele! Victor! Victor! Victor, cuidado! Você está atrapalhando. Eu não sei. Isso é atrapalhante. Eu estou atrapalhando. Dorme que você está atrapalhando, não sei não, eu não sei. Eu não sei. O que vocês estão esperando? Atira nele! Ah, me dá isso aqui! Ah, me dá isso aqui! Você está bem? Por que ainda estão aí? Atrás deles! É melhor você descer aqui. Vai lá, vai, vai, vai! Eu não vou. Eu só disse que não vou sem você. Atrás dele, vai! Ele está ali! Esquerda! Vira para a esquerda! Corre! Tem gente ali! Bate no carro dele! Não, devagar! Se segura! Tem carros ali. Vai devagar, a gente vai bater neles. Vai, cara, acelera! Não tem se eles fugirem. Fique na cola! Segura! Vai, 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 vai! Ele está ali! Esmaga ele! Fícto, vai agora! Espera, não volta! Ele está indo para o outro lado! Ele está indo para o outro lado! Não, devagar, por favor! Fícto, não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?